São muitos os ganhos. Primeiro, a sua privacidade vai passar a ter uma proteção que não tinha até hoje. Não vão poder vender as informações sobre você como mercadoria sem que você saiba e permita. Além disso, a sua palavra passa a ter mais força na internet. Não vão poder remover os seus comentários com a mesma facilidade que removiam até hoje. A liberdade de expressão é fortalecida. Nós também ganhamos com a proibição de que cobrem de você por acesso a determinados tipos de conteúdo, como se começa a fazer em outros países do mundo, onde as pessoas têm que pagar preços extras quando quiserem baixar música, quando quiserem assistir um vídeo, mesmo que seja um vídeo gratuito do YouTube, ou quando quiserem usar ligações telefônicas pela internet, hoje gratuitas, que poderiam vir a ser cobradas. O Marcos Civil garante que elas possam continuar gratuitas. Portanto, são muitas medidas. As mulheres, que às vezes são vítimas de pornografia de vingança, a divulgação de imagens íntimas por ex-namorados ou companheiros para difamarem as mulheres e para afetarem as suas honras, passam a ter um mecanismo de retirada rápida desse tipo de conteúdo no Marcos Civil. Então, são muitos os avanços. E, além desses avanços todos, nenhum retrocesso, nenhum recuo. O internauta não perde nada com o Marcos Civil. Só ganha. E ganha muito. Uma internet melhor para mais de 100 milhões de internautas brasileiros. Uma última pergunta. Rapidamente, qual a sua expectativa para o Senado, a aprovação no Senado e direto para a sanção presidencial? Olha, eu desejaria que o Senado votasse o mais rapidamente possível. Eu não sei qual é a possibilidade disso acontecer. É claro que o Senado é dono do seu tempo. O Senado é que sabe os momentos de votar. Nós não podemos interferir. Mas seria o ideal que nós conseguíssemos ter o Marcos Civil transformado em lei antes da conferência que ocorrerá em São Paulo no final de abril. Nós temos mais de um mês para isso, um pouquinho mais de um mês. Se o Senado colaborar, se tiver boa vontade de se achar que é possível, consideradas todas as outras matérias importantes que lá estão também, seria maravilhoso que o Brasil chegasse na conferência internacional com o Marcos Civil transformado em lei. Consolidaria de maneira muito forte a liderança do Brasil nessa área. Liderança que hoje é já referida pelo criador da internet como a liderança que se destaca acima de todas as outras.